Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e como sempre que um jogo é revelado, principalmente os jogos da From Software logo depois em sequência o Miyazaki ou alguém da equipe dá uma entrevista contando um pouco mais sobre o trailer do jogo e dando mais informações aí a respeito do game e não foi diferente, quando o Elder Ring lançou o Miyazaki falou um pouco sobre a perspectiva do jogo e agora novamente o Miyazaki deu uma nova entrevista contando muita coisa sobre Elder Ring muita informação importante sobre o jogo, para a gente já saber o que vai acontecer no jogo aí quando a gente chegar nele. Então vamos falar aqui sobre essa entrevista do Miyazaki, então pus aquele banquista aqui do nosso lado tem bastante coisinha para contar, bem coisas bem interessantes e bem diferentes dos jogos de Souls aí que a gente está acostumado e que muita gente está comparando o jogo, vambora para o vídeo. Bem, vamos começar aqui então sobre algumas coisas que o Miyazaki falou alguns sistemas do jogo novo que ele falou, ele falou que ele criou uma série de novos sistemas de ação sistemas dentro do jogo para aprimorá-lo e assim ficar de mãos dadas, caminhar ao lado do mundo que eles definiram então eles colocaram coisas que te dão uma abordagem melhor no mundo aberto que a gente pode observar como o fato da gente poder saltar, andar a cavalo existem umas adições no combate que aumenta muito o nível da liberdade uma dessas coisas que ele mais falou em entrevista foi sobre liberdade do jogador de escolher suas formas de abordagem de explorar o mundo liberdade basicamente, isso que eles queriam ali colocar na sua visão de Elder Ring mais do que tudo, foi isso que ficou claro bastante ali na entrevista então eles deram um combate uma liberdade muito maior que todos os seus jogos anteriores, inclusive Dark Souls e aí esse sentimento de liberdade combina com o mundo aberto que eles quiseram aí trazer para o jogo uma das grandes diferenças que eles falam é que o número de opções disponíveis durante o combate é maior você vai ter muito mais opções de abordar, de luta com o inimigo etc a gente vai comentar um pouquinho disso aqui mais para frente também que ele deu mais detalhes então existem caminhos e formas alternativas de você lidar com os inimigos você vai poder invocar espíritos de inimigos falecidos usar como aliados em batalha isso é uma novidade bem louca do jogo uma espécie de necromante mas também pelo que eu vi dá para usar de outra forma também que a gente vai comentar aqui então existem vários elementos diferentes que aumentam o nível de liberdade de abordagem de estilo de gameplay isso é muito legal sobre a história o jogo vai se passar nas The Lands Between como se fossem ilhas entre alguma coisa e eles acharam esquisito porque nunca foi esse nome meio fantasioso era Lordran Drangleic por exemplo e aqui esse nome ele falou que foi ideia aí do Iron Martin e colocar esse nome ele falou que ele foi muito importante para criar coisas mais profundas na história que sozinho eles não conseguiriam alcançar então vamos falar da história aqui especificamente a história é contada mais ou menos no estilo Dark Souls mas ele fala que é uma história mais fácil de você entender no início mas que ela tem uma profundidade maior então conforme mais você fuxica mais coisas e detalhes você deve achar da história e neste mundo de Eldering essas The Lands Between elas foram abençoadas as pessoas foram abençoadas dessa ilha pela presença do Eldering e pela Erd Tree que é provavelmente aquela árvore que a gente viu no trailer o Eldering basicamente simboliza essa presença da árvore e as pessoas receberam benção desse reino então essa benção que as pessoas receberam era uma espécie de luz ali que aparecia nos olhos dela elas ficavam com os olhos mais brilhantes era uma espécie de benção da árvore só que depois de um tempo alguns indivíduos começaram a perder essa luz eles perderam a luz dos olhos e eles ficaram conhecidos como os Tarnshed que são os manchados que é basicamente o nosso personagem que eles mencionam no trailer eles são indivíduos manchados e que perderam totalmente essa benção da Eldering e aí né isso aí ocorreu muito antes do jogo foi um evento que ocorreu antes Dark Souls gosta de fazer isso tem coisas que aconteceram muito no passado que aí começou a desencadear os eventos que você está no jogo sem entender nada e basicamente isso acontece pelo fato de que as pessoas que perderam esse brilho os Tarnshed os manchados eles foram expulsos dessas ilhas por causa de que simplesmente eles perderam a benção e aí né dessa forma eles foram exilados só que depois que aconteceu foi que teve um evento que destruíram o Eldering e aí acabou que esse regresso invocou os manchados de volta os Tarnshed de volta e eles voltaram para as ilhas depois do seu exílio você é um desses personagens é o seu ponto de partida e muitas pessoas voltaram junto como alguns NPCs só que cada um tem um motivo de diferente estar voltando para lá cada um tem a sua história e sua forma do porquê que está retornando a este local ele falou que os chefes basicamente são uma espécie de entidades semideuses que herdaram fragmentos do Eldering depois da sua destruição isso ficou muito parecido com a alma de Dark Souls que cada um herdou um pouco só que aqui o que aconteceu é que eles eram meio que heróis eles eram pessoas boas que herdaram só que isso aí acabou corrompendo eles então mais ou menos mistura uma questão de personagens meio heróicos mas que se tornaram criaturas e monstros horríveis que me lembrou um pouquinho também a Lord Brodyborne que você tinha caçadores que estavam lutando pelo bem ali mas que foram corrompidos pelo sangue eu pensei algo nessa linha aqui pelo que ele falou aqui e aí né como cada um herdou um poder um elemento diferente cada um foi torcido e foi deformado de uma maneira diferente eles se tornaram contaminados e aí eles caíram na loucura e na ruína mais uma vez muito parecido com o sangue lá de Arnand de Brodyborne então né embora tenha esses elementos que eles são criaturas mitológicas criaturas heróicas agora eles ficaram doidos entrarem em ruína e você vai enfrentar essas criaturas aí muito acima do seu poder né como sempre você vai enfrentar aqueles bichos gigantes e você vai passar mal indo pro mapa agora o mapa é dividido em seis grandes áreas e essas seis grandes áreas são guardadas por esses chefes aí tá então você pode seguir essas áreas em ordem específica ele te dá um caminho tipo mais ou menos em ordem que você pode seguir mas não é obrigatório então você pode explorar de uma ordem diferente provavelmente no início você vai explorar normal depois quando você for jogar o NG+, você vai avacalhar mas você tem essa liberdade tá ele falou que também existe uma espécie de hub que é como se fosse um Firelink Shrine com diversas ramificações que dão conexões ali no mapa então a gente vai ter uma área um pouco central que provavelmente vai ficar fazendo fast travel pra lá e falou que também existem variedades de catacumba castelos e fortalezas mais de um castelo isso é legal espalhados pelo mapa e seis dungeons principais que ficam relacionados a cada chefe ali pelo que eu entendi é como se essas seis áreas tivessem depois ali uma dungeon que você entra principal aí você vai enfrentar esse chefe ele não fica largado ali no mapa mas tem a área dele entendeu como se tem a área daquele chefe e você entra no castelo você vai enfrentar esse chefe no castelo é um exemplo e como eu disse o jogo tem fast travel então você vai poder fazer fast travel de uma forma tranquila pelo visto você tem boas recompensas por explorar o mundo o que encoraja o jogador a explorar o mapa o Miyazaki falou bastante sobre isso que eles tentaram manter o jogo algo que você queira explorar que você esteja ali em harmonia com o mundo aberto então eu espero realmente ver isso porque mundos abertos vazios são ruins muitos jogos fazem isso e fica um mundo aberto ruim eu gosto de mundo aberto que eu estou indo para um caminho eu olho para a esquerda tem um negócio lá e eu quero ver o que é aquilo poucos jogos tem feito isso ultimamente e aí eu espero ver isso no The Ring mas ele fala que ele quer encorajar o jogador a explorar o mapa então você vai encontrar itens que você vai poder criar outros itens pelo mapa você vai encontrar armas e magias espalhadas em locais meio escondidos assim como o Dark Souls quando a gente explora a gente acha coisas escondidas só que aqui numa visão mais ampla ele falou que existem também lojas e NPCs espalhadas pelo mapa que você também pode comprar alguns itens magias e etc e basicamente é isso ele quer colocar coisas no mapa como magias e armas induzindo o jogador a explorar o mapa e de uma forma bem livre ali é basicamente isso que ele quer é fixar liberdade indo para o combate vamos falar mais de liberdade que é uma das coisas que o Miyazaki frisou bastante também que é formas de enfrentar inimigos totalmente diferentes dependendo da sua forma de gameplay vai ter o stealth que é um stealth simples que ele falou mas você vai poder usar o stealth para abordar o inimigo de forma diferente você pode combinar diferentes elementos ali e achar sua própria estratégia ele falou que o jogo possui barra de estamina mas a influência dela é um pouco menor um pouco menos restritiva para você alcançar uma maior liberdade acredito que a barra de estamina deve gastar menos deve ser isso que eles colocaram você tem tipo feitiços e habilidades mágicas essas habilidades mágicas inclusive é tipo invocar espíritos é aquele trailer que a gente viu de The Ring que ele usa um cubo para invocar espíritos não são jogadores são espíritos mesmo dentro do jogo que você pode invocar para te ajudar pelo que eu entendi ele falou que isso vai funcionar até de forma meio colecionável então tem espíritos que você vai poder tipo armazenar ou achar não sei como é que vai funcionar e que você vai poder usar ele em alguns momentos em combate isso vai ser útil porque ele falou que o combate aqui vai rolar e muito então deve ter muito mais encontro com inimigos que você terá em Dark Souls e isso vai acabar tornando as coisas um pouco mais fluídas e menos cansativas então essa invocação de espírito é interessante eu achei legal ele falou que você pode meio que colecionar então vai ter uns que você vai gostar do design do espírito que você vai querer usar ou porque ele é bom e etc eu achei isso interessante vamos ver como é que vai funcionar mas aquilo ali embora seja espírito você também vai poder invocar jogadores no co-op como você tinha em Dark Souls para te ajudar então também esse elemento eles não tiraram outra coisa que eu achei bem interessante são as habilidades uma espécie de weapon art das armas que a gente tem no Dark Souls quando a gente pega uma arma específica a gente pode usar meio que uma habilidade específica da arma e aqui as weapon arts delas as habilidades serão trocáveis entre armas então muito provavelmente aquele pulo que o cara dá com a espada que eu falei que a gente viu muito provavelmente aquilo vai vir de uma arma e você vai poder colocar em outras armas ou aquela arma que o personagem dá tipo uma espirueta ali provavelmente aquilo também vai poder ser colocado em outras armas e ele falou que tem cerca de 100 weapon arts diferentes 100 habilidades de armas diferentes e elas serão trocáveis então cara isso é muito interessante isso dá uma personalização para a sua arma muito grande e uma liberdade muito boa também de customização eu achei isso bem da hora e foi uma coisa que me chamou muita atenção e basicamente foi isso aqui que ele resumiu para a gente do Elder Ring eu gostei dessas novidades eles diferenciam muito algumas coisas te dão mais opções de customização eu basicamente adoro isso aí você customizar o seu personagem agora você vai poder customizar mais ou menos a habilidade de cada arma ajudas que você vai ter no mapa isso é interessante de se ver lembra um pouco até Pokémon mas eu achei bem da hora vamos ver como isso vai funcionar em game não vejo a hora de jogar essa delicinha desse jogo essas aqui são muitas informações que o Miyazaki deu para o Elder Ring para a gente eu acho que deu para ter muita noção boa do que é o jogo e agora a gente só pode esperar uma gameplay que aí a gente vai ter uma noção melhor ainda então eu fico por aqui meus queridos grande beijos grande abraço espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal beijos no popô e fui beijos beijos